Olha gente, três veículos acabaram se envolvendo em um acidente na manhã de hoje, lá na ponte do Divaldo Suruagi, pra quem vinha ali da região sul para Maceió. Liga aqui os dois municípios, né? Maceió e também Marechal de Odoro. Por causa desse acidente, o trânsito ficou completamente congestionado naquela localidade. O Bruno Protasio traz os detalhes sobre tudo isso e você acompanha a partir de agora. Vamos ver. O acidente aconteceu em cima da ponte de Valdos Suruagi, no sentido Marechal-Maceió. Ó, envolveu três veículos. O primeiro foi este veículo vermelho, que teve um leve dano na parte traseira e os outros dois tiveram mais prejuízos, que estão aqui. Este carro cinza com o ônibus de turismo. Eu conversei com os condutores dos veículos pra entender um pouco mais a dinâmica deste acidente. Aqui você tá vendo que o dano foi maior na traseira do carro e também na parte dianteira do ônibus. De acordo com o motorista do carro da frente, o primeiro, o vermelho, ele disse que só sentiu o impacto da colisão. O condutor deste carro preferiu não dar detalhes sobre o acidente, não quis conversar sobre a dinâmica de como aconteceu. E o motorista do ônibus nos afirmou que percebeu a batida envolvendo o veículo cinza e o vermelho, tentou frear ao máximo, mas não conseguiu parar. E aí houve a colisão aqui. No momento, a polícia militar está no local pra fazer os procedimentos necessários. A guarnição não quis gravar entrevistas sobre o acidente em si e confirmou que aguarda a chegada da perícia. E o trânsito ficou muito intenso na região pra quem saiu de Marechal Deodoro seguindo o sentido Maceió. Trânsito muito intenso e, por enquanto, sem uma previsão de liberação. É preciso aguardar a chegada da perícia. O ônibus vinha de Feira de Santana, no interior da Bahia, seguia agora para a capital, a Lagoana. Os passageiros não tiveram nenhum tipo de ferimento. Os ocupantes dos outros dois carros também não. Felizmente, foi apenas o dano em relação à estrutura de cada veículo. Ninguém ficou ferido. E o trânsito ficou muito intenso, como a gente pode observar, fluindo lentamente no sentido Marechal Deodoro-Maceió. Da ponte de Valdo-Suruagim, Marechal Deodoro, Bruno Protazzi. Muito bem, Bruno. Olha, hoje a manhã foi caótica pra quem vinha lá de Marechal Deodoro, Barra Nova, Litoral Sul, ali por ali. O trânsito tava chegando quase lá na Massagueira, já, pelo congestionamento. Por quê? Porque quando chegava na localidade da ponte de Valdo-Suruagim, os carros tinham que se afunilar. As duas pistas não conseguiam passar porque tinha um ônibus e os outros dois carros acabaram se envolvendo no acidente. Foram três carros, o ônibus e mais dois carros. Essa é uma parte que sempre tem acidente nessa localidade. Isso, às vezes, é o excesso de velocidade, falta de atenção ou andando colado no outro carro. É um lugar lindo. Todo mundo que passa se encanta com a lagoa de um lado e do outro. E a tendência de você é, às vezes, olhar, né, pra tirar aquele estresse, enfim. Mas, às vezes, o carro da frente freia, você não dá tempo. E acontece sempre essas pancadinhas de traseira ali. Ninguém se feriu, apenas dando os materiais e apenas a dor de cabeça pros motoristas que estavam chegando para Maceió. Da L101 Sul para Maceió. Mas já saíram, tá tudo certo. Vamos torcer que todo mundo toque a sua vida pra frente, que é o mais importante, tá bom?